A obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Paz e bem, mais uma vez juntos, pela tecnologia, da televisão, TV franciscanos, pela internet e a nossa querida TV Sudoeste, em Pato Branco, no Paraná. Você que nos acompanha pela Rede Mundial de Computadores, por favor, se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal no YouTube TV Franciscanos. Convide outras pessoas também a fazerem a sua inscrição. 18º Domingo do Tempo Comum, Evangelho de João, capítulo 6, versículos 24 a 35. A obra de Deus é acreditar naquele que Deus enviou. E quem é aquele que Deus enviou? Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo, ouvir o que Ele diz, praticar o que Ele ensina, é colaborar na obra de Deus, na construção de um mundo diferente, de um mundo melhor. Jesus que se faz alimento, que se faz simplicidade, que se faz escuta e acolhida para todas as pessoas, sem exceção. Esta é a obra de Deus. Se nós acreditamos e queremos colaborar e trabalhar na obra de Deus, precisamos ter os ouvidos abertos para escutar a Jesus, os olhos fixos nele para imitarmos o seu modo de proceder. sempre acolhendo, curando, perdoando, dando de comer, repartindo, ensinando. Jesus Cristo é modelo de liderança para todos nós, que somos líderes de uma maneira ou de outra, num ambiente ou no outro, acabamos também precisando exercer este serviço da liderança, que sejamos líderes à maneira de Jesus. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.